Olá a todos, bem-vindos à leitura de meio do mês de junho. Antes de eu começar com o vídeo, quero só anunciar algumas coisas. Isto é para meio do mês, junho de 2021, e o foco é no amor, mas sair qualquer coisa importante, eu posso rolar, mencionar sobre carreira. Se quiserem ver mais sobre carreira, está tudo nas leituras de junho, na playlist. Podem ir às leituras de junho e verem as mensagens de carreira. Quero vos anunciar também que quem tiver mais curtidas, agora tem um bónus, uma leitura bónus, sempre por mês. Por isso, não se esqueçam de pôr like, de curtir do vídeo, de compartilharem, de comentarem ao máximo e, obviamente, comentando, também estão a conectar comigo. É tudo energia, por isso irão ter mais mensagens aqui. É isso, e se quiserem uma leitura pessoal, porque isto é uma leitura para muita gente, para o coletivo do signo, têm que tirar só as mensagens que são para vocês, não é? Têm que usar a vossa intuição também, porque o tarô, isto é uma leitura, isto é espiritual, têm que conectar com a vossa espiritualidade, têm que estar relaxados e entenderem as mensagens espirituais. Se quiserem uma leitura só para a vossa energia e da outra pessoa, tenho várias leituras no meu site de carreira, de carreira, de carreira e de amor, muitas de amor, de ways, de como trazer ele de volta, de como ele ou ela se sente, amor verdadeiro, leitura anual, leitura de três meses, está tudo na descrição abaixo do vídeo, o website, e vou por aqui também a passar, visite, está em inglês, visite, mas é aí o website www.thegodessguidance.co.uk, ok? É esse o website, e também está na descrição, que vos leva diretamente lá o link, ok? Tudo está na descrição abaixo deste vídeo, os links para o meu novo canal de dicas espirituais e de amor, e que também tem um novo canal que chama-se Deusa Wicca, se quiserem, especialmente nas luas cheias ou luas novas, irei fazer manifestações também lá, rituais, simpatias, se quiserem ver esse tipo de vídeo, está lá tudo, sobre também almas gêmeas, parceiros kármicos, irei-me focar mais nesse, quando tenho tempo eu ponho lá vídeos, ok? Porque sabem que eu faço também em inglês, tenho um canal em inglês e um canal em português, este canal, e as leituras pessoais, por isso é muita coisa. Ok, é isso, sigam-me lá e não se esqueçam de inscrever aqui, e agora vamos começar com o vosso signo. O vosso signo de Leão, bem-vindos à vossa leitura para meio do mês de junho. Leão, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Ok, vamos então começar, Leãozinhos. Uma mensagem de amor. Número 7. Uma mensagem de amor que vai mudar tudo. Mudança, vai trazer mudança esta mensagem de amor. Ok, está aqui. 7 e 9, pode ser o vosso dia, o dia desta pessoa de aniversário. 7 e 9 também é 16, por isso dia 16. Mais uma, ok. Isto é transição, é mudança de um fim para um novo início. Alguém quer mudança com vocês? Algo que acabou e não quer... Alguns de vocês acabaram o relacionamento e esta pessoa vai-vos mandar mensagem porque quer um novo início. Ok? Outros de vocês é aqui alguém, número 19, pode ter a nascida, 19. Será alguém que entra na vossa vida porque isto é um novo início? Uh, 5 de... 5 de ouro, é alguém que tem saudades vossas. Leão, que saudades. Saudade, está aqui, saudade de vocês. Quer sair do frio. Mas para alguns de vocês é alguém novo, ok? A maioria é alguém do passado, eu sinto. Alguém do passado a mandar mensagem, a querer que as coisas mudem. Por favor, vamos começar de novo. Não consigo estar sem ti. Outros de vocês é alguém que tem estado a pensar, mandar-vos mensagens. Alguém novo, quer esta mudança, não quer estar mais a evitar este novo relacionamento com vocês. Se há alguém novo. Mas eu sinto que para a maioria é alguém que vocês acabaram. E agora houve aqui mudança também. Muita coisa que mudou na vida, na vossa vida ou na vida desta pessoa. Pode ser um signo de câncer ou escorpião. Também temos touro ou libra. E sente aqui que... O que sento por vocês com a imperatriz... Parece que havia muita insegurança aqui. Alguém tinha... Estava inseguro que vocês tinham outra ou outro. Ou esta pessoa sentia que vocês eram um pouco inseguros. Não se amavam muito a vocês próprios. Ou era esta pessoa que demonstrava esta insegurança. Porque há aqui mudança. Alguém começou-se a amar mais. E então está a cuidar-se mais também. Então há aqui a querer voltar. A querer e não a ganhar até coragem. Para ir atrás do amor. Do amor que sempre quis. Que é vocês. Ok, leão. Vamos ver o que esta pessoa sente por vocês. No meio do mês de junho. O rei de espadas revertido. Gêmeos de Libra Aquário. Pode ser um signo de ar. Esta pessoa sentia que vocês eram desonestes. Ok. Que não falavam a verdade. Ou houve aqui um tratamento de silêncio. Um tratamento de silêncio que vocês deram à pessoa. Não falaram. E isso fez com que a pessoa sentisse saudades vossas. Ok. Definitivamente. Mas podia ter havido aqui algumas mentiras. Porque é vindas de insegurança. Ok. Vindas de ciúme. Insegurança. Algumas coisas que vocês disseram. Esta pessoa vos disse que não batiam certo. A nível. E não. Porque podia ser alguém que até. Estou a ouvir. Alguém que compulsivamente mentia. E não. Coisas assim banais. Não tinha nem motivo para mentir. Mas podia ser alguém aqui que sofre um pouco de narcisismo. Ok. O rei dos padres do vertido é uma narcisista. Vamos ver o que amem vocês, Leão. O que esta pessoa ama sobre vocês. O oito de copas. Ok. Que a vossa relação tem sido assim um pouco tóxica. Não é? Que tem puxado para trás. Mas foi rejeitado esta pessoa. Mas. E não. Quando vocês. Está aqui o oito de copas é voltar. Quando vocês voltam um para o outro. É uma maravilha. É um paraíso. Aqui. É o que esta pessoa mais quer. E também adora. Essa maneira que vocês desprezam. Adora isso. Adora a maneira que vocês ficam independentes desta pessoa. A maneira que. Alguns de vocês sabem dançar. Olha. É o forró aqui. Agarrar no. A bailar aqui. Pode ser uma salsa. Ou um forró. Forró está a sair aqui. Para muita gente. Tem o no signo de virgem. Também. Por isso. Alguns de vocês estão a lidar com o signo de virgem. Alcança escorpião peixe. Tem aqui o oito de copas. E é essa energia. De querer voltar para vocês. E o que ama mais em vocês. É isso. Não é? A vossa maneira. A maneira com que. Com que vocês tratam esta pessoa. Na intimidade. Definitivamente. Quero voltar a ser íntimo com vocês. Leão. O as de copas. Olha para esta intimidade. Este amor. Fazer amor. Com você. Fazer amor. É isso. Este é amor. Este é fazer amor. O as de copas. É fazer amor. Para alguns de vocês. Este é alguém novo. Completamente novo. Darem este início. Nesta relação. Mas vocês têm ignorado. Puxado. Não querer falar. Não quererem. Não. Demonstrar até. Ou esta pessoa tem estado assim. Fazer-se difícil. Mas. Vai ser. Não. Na intimidade. Vai ser amor. Vão fazer amor. Com o as de espadas. Revertido. É isso. O problema aqui é falar. Conversarem. A comunicação pode ser um pouco. Ouvir básica. Ok. Precisam de abrir a comunicação entre vocês mais. E. É. E não vai querer aqui falar muito. Esta pessoa vai querer ir diretamente a. Até vos prender. Amarrar. Mas. Isto é amor. Isto é amor. Isto é tudo amor. Legal. É isso. Está aqui. Amarrar. A cama. Não saírem. O dia todo. É. Fecharem as cortinas. Seja lá dia ou noite. Não interessa. É o dia todo. É o que quero. Com vocês. Vamos ver o obstáculo aqui. Leão. No amor. O signo de virgem. Estão a ver? Pode ser o irmita revertido. Alguém tem andado na energia de irmita. Tem que sair de. E não. De estar só. De querer estar só. Só. E não. Pode ter sido uma pessoa que se isolou de vocês. Ou até. Estraga. A auto sabotagem. É aquela maneira de mentir. À toa. De falar. De fazer coisas que não deve. À toa. De não vos falar. Não vos ligar. Ou vocês fazerem isso. A um de vocês está na auto sabotagem de relacionamentos com comportamentos que não deviam. Se querem amor. Ok. Até evitarem amor. Esconderem-se. Aqui. Mas olha aqui. Com a vela. A desejar. Vocês estarem juntos de novo. Isto é uma vela vermelha. Por isso alguns de vocês. Há aqui simpatias. Alguém a fazer simpatias. De amor. A querer trazer vocês de volta. E não. A querer. Mesmo a tentar vos manifestar. Ou vocês já fizeram isso. Com este. Fazer rituais de amor. Até rituais de. Para vos querer amarrar aqui na cama. Rituais de. Ai. Arta. 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 Não sei. Pode ser árabe. Estou a falar árabe. Há alguns de vocês. Pode ser alguém que é árabe. Não sei. Mas isto pode ser um ritual. Um ritual. Sexual. Ok. Há rituais de sexo. Há rituais de paixão. Há rituais de amor. É um ritual de paixão. Definitivamente esta pessoa. Além de vos amar. Vocês são únicos. A nível de intimidade. A nível de paixão. A intimidade não é só paixão. Não é só. Obviamente o sexo. Por isso tem que haver. O que eu vejo que falta entre vocês. É mais comunicação. Mais falarem daquilo que sentem um pelo outro. Mesmo que seja. Nos lençóis. Entre os lençóis. Dizerem. Eu amo-te. Eu quero isto. Eu quero aquilo. Eu quero. Não quero que tu saias aqui da minha vida mais. Ok. Essas coisas assim. Picantes. Picantes e amorosas. Estão a ver. Temos aqui o signo de sagitário. Também. E a temperance. É aquela moderação. Aquilo é um anjo. É que o obstáculo. Pode ter sido o tempo. Pode ter sido. Tem aqui o coração. Alguém tem que moderar aqui. A nível de amor. Passou muito. Precisa-se de curar. A nível de amor. Mas eu sinto que está pronto. É alguém que está pronto para amar de novo. Não estava pronto no passado. Está pronto para vos amar. Ou é alguém que vocês conhecem que é uma pessoa nova. Mas talvez conheceram brevemente. Ou falaram brevemente. Mas nunca nada aconteceu assim. Muito. Ok. Não se envolveram muito. Ou têm evitado vocês. Porque têm estado a se curar. Ok. Têm estado a se curar. Está-me a apontar aqui. Nunca tinha reparado neste deck. O coração. E então. Nunca tinha reparado. Isto até é uma rosa. E parece. A mim parece-me um coração. É o que me disseram. Olha para o coração. Por isso é aí. Também está a dizer. Pode ser cabelo ruivo. Alguém com cabelo ruivo. Ou vocês estão vestidos de laranja. Cor de laranja. Roupa. Vamos ver qual é a conclusão. Olha aqui. Leão. Outro leão. E o cinco de espadas. Cinco de espadas. Há aqui na conclusão um pouco de conflito entre vocês. Parece tipo tentarem evitar discutirem. Tentarem evitar e não fazerem outra coisa para vos distanciarem. Ok. Isto é alguém que quer ter mais confiança nesta relação. Há um termo confiar. Trust. É. Confiar. E também confiar. Há aqui alguém que precisa de confiar nele ou nela própria. Até pode ter alguma insegurança com o corpo. Dele ou dela. Ok. Quando se despe. Enfrente a vocês. Ou vocês quando se despe. Pode haver aqui alguma insegurança. E então. Isto está a estragar esta oportunidade. De se soltarem aqui. Nesta. Neste amor. Nesta paixão. Porque o amor é tudo. Tem que estar despidos. Não é só de roupa. Mas sim de todas as inseguranças. De todas as. Como é que se diz. Não estar inibidos. Alguém que tem que soltar as inibis. Ai como é que se diz. Inibações. Não é inibações. É uma coisa parecida. Inibidos. É alguém tímido. Alguém reservado. Não querer. Pode ser a nível de personalidade. Das coisas. De se abrir. Ou. Se abrir para o amor. Conversar. Ou. Até mesmo. Alguns de vocês. É aqui. Esta energia física. Alguém. Desinibido. Tem que se desinibir. Ok. E vai. E vai se desinibir. Está confiante. Está aqui a tirar a roupa. A tirar. A abrir-se aqui. E para vocês. De uma maneira. Tem a espada. É comunicar. Alguns de vocês. É mesmo tirar esta roupa. E ficar desinibido. Ou. Outros de vocês. É mesmo. Despir-se. De todas. E falar tudo. Falar. Tem que ir a espada. Falar tudo. Que tem a falar. Que tem a falar. A vocês. E está na conclusão. Eu vou fazer. Na continuação. Ver o que é que vai dar. Mais. Na continuação. Mas antes disso. Vou tirar aqui. Vou tirar os dados. Primeiro. Para ver quem é esta pessoa. Leão. Temos outro. De leão. Sim. E o número 11. O dia de. Que nasceram. Dia 11. Ou. Alguém que nasceu. Em novembro. Tem aqui muito. Sagitário. De novembro. Talvez. Para alguns de vocês. 11 do 11. Ouvi. Isto pode ser uma chama gêmea. Para alguns de vocês. Porque 11. 11. Tenham atenção. No vosso telefone. Se veem 11 e 11. Pode ser. E não. Confirmação. Para vocês. Antes desta pessoa ligar. Que é a vossa chama gêmea. Ou se veem muitas vezes. E essa pessoa está a se aproximar. Veem muitas vezes. Esse número. Essa repetição de números. De 11 e 11. É mesmo uma chama gêmea. Toro. Pode ser um signo de touro. De maio. Ou dia 5. Alguém do dia 5. Ou alguém nasceu em maio. Mais um e último. Leão. Dia 12. E signo de câncer. Dia 12. Pode ser também dezembro. Dezembro. Ou 12 de julho. 12 de dezembro. 12 de qualquer mês. Vamos ver aqui as mensagens das deusas. Para Leão. No amor. Vocês são... Ok. Curar. Podem ter filhos com esta pessoa. Vocês são bons a ajudar. A curarem crianças. Usem esse dom. Para ajudarem crianças neste momento. Guiarem as crianças. Aqui. Pode ser alguém que quer ter filhos com vocês. Pode ser alguém que... Vocês têm filhos. E precisam de guiar as vossas crianças. Sobre esta mudança no amor. Que se passa na vossa vida. Independente. A tua independência. É a fundação do sucesso e força. Por isso alguns de vocês. Além de terem que guiar os vossos filhos. Também têm que ter independência. Aqui dos vossos filhos. Ou a vossa independência. Obviamente a nível financeiro. A nível pessoal. É o poder para o vosso sucesso. A nível romântico. Ok. Não depender. Amor incondicional. Amem-se vocês próprios. Em todas as situações. E seja lá qual for as aparências exteriores. Estão a ver? Isto é aquela insegurança. Alguns de vocês têm estado a sofrer com falta de amor próprio. Inseguros sobre a vossa... O vosso físico. A vossa aparência. Está a dizer que o amor é incondicional. Vai amar vocês de qualquer maneira. De como vocês... E até pode ser que vocês estejam a lidar com alguém que não seja muito o vosso tipo. A nível físico. Então está a dizer o amor não vê isso. Ok. E para não só se focarem nas aparências de fora. Para focarem-se naquilo que vai dentro da pessoa. Ok. E está a dizer... Peçam aos outros. Incluindo aqui a Tara verde. Que é um... É um... É um... É um deus. Ok. Um dos deuses aqui. Se acreditam... Não. Conforme a vossa religião. A vossa crença. Para vos ajudar. Perguntem para vos ajudar. Perguntem aos outros. Para vos ajudar. A os vossos... O deus que vocês... Também confiam e acreditam e têm crença. Crença. Em vez de estarem a tentar fazer tudo vocês. Por isso alguns de vocês não têm tempo. Não têm muita liberdade. Ou independência. Porque têm que fazer muitas coisas. Têm muitos a fazer. Está a dizer para... Pedir ajuda aos outros. E também ao vosso deus. À vossa crença. Ao universo. Seja lá aquilo que vocês acreditem. Ok. Então. Transformação. Eu não disse. Na vossa relação. Vai haver transformação. E é esta mudança. A relação com... Vai aprofundar. O amor transforma tudo. Uhul. Uau. Leão. Então está quase a chegar o vosso aniversário. É esta nova mudança. É esta nova mudança. Se conseguirem... Se pudessem fazer algo. O que é que faziam? A resposta está no vosso coração. Não na vossa mente. Porque o coração é o portão da alma. Ok. Mais um. E vamos de seguida para... A continuação. Para ver o que é que vai se passar. Depois. Uhul. Não. Estou muito. Mais uma para Leão. No amor. A importância de darem espaço. E ser independentes. Alguns de vocês precisam até dar este ombro frio a esta pessoa. Para esta pessoa fazer as mudanças que vocês querem que faça. Para as coisas mudarem para melhor. Às vezes é preciso de espaço. Para alguns de vocês já deram espaço. Um ao outro. Para outros. Ainda vão ter que dar. Paixão. Magnética e sedutora. A qualidade está neste momento presente. Por isso. Na vossa vida. Por isso. Aproveitem. A paixão entre vocês. Eu não disse que iam fechar a cortina. E ficar o dia todo assim. Na paixão. No rola rola. No mexe mexe. Fiquem bem Leão. Vejo-vos lá na continuação. Está tudo na descrição. Abaixo do vídeo. Ok. O link. E também nos comentários. Eu ponho. O primeiro comentário. É o meu. Sobre. Os links que precisam. Para leituras pessoais. E para a continuação do vídeo. Tornarem-se membros do canal. Inscrevam-se também. Deixem um like. Uma curtida. Para terem. A leitura bónus. Já expliquei no princípio. Faço duas leituras bónus. O aniversariante. E quem tiver mais curtidas o vídeo. O signo que tiver mais curtidas. Muito obrigada. Fiquem bem. Tudo de bom. Tchau, tchau.